Dá pra olhar? Aí, dá pra me ver? Bem-vindos a bordo do Oceano Creativo! Aqui quem fala é Bianca Pichinho E finalmente chegou o quê? A caneta 3D Que eu tinha pedido já faz uns dois meses, já tava pedindo o reembolso e finalmente chegou Tá aqui? Vamos abrir porque ainda não testei, eu vou testar junto com vocês Vamos lá, aqui tá a caixinha da caneta 3D, eu pensei que ela era bem maior né, ela dá tipo minha mão não é muito grande ó, dá uma mãozinha e meia então eu vou tentar deixar esse tripe em algum lugar esse tripe é horroroso, pequeno vou abrir abrindo aqui tcharam primeira coisa a caneta pedi da cor azul tô vendo aqui tá a fonte, eu pedi a fonte da Europa que eu achei que apesar que vem com o adaptador em algum lugar deixa eu ver o que eu pego vem com o adaptador aqui eu acho que ela é 220 é 220 vem com o molde o molde de torre e aí e vem com este filamento PLA e vem com o manualzinho vem, agora eu vou tentar achar uma tomada aqui eu acho que tem uma aqui aqui embaixo vou colocar aqui embaixo vem, eu já coloquei a tomada com o adaptadorzinho ele aguenta até 250 volts pelo que eu li vou tentar fazer qualquer molde aqui vou fazer esse quadrado aqui porque eu acho que vai ser muito difícil pelo que eu entendi aqui controla a velocidade com que vai cair a a nossa tinta digamos assim eu vou pegar essa transparente eu tenho um monte aqui que eu pedi junto aqui não lembro e aqui é a temperatura e quando a gente chegar aos 185 eu acho que eu vou poder usar porque o manual em chinês eu não entendo muito mas não entendo nada mas tem uma parte em inglês então já meio que ajuda aqui eu vou colocar o filamento PLA e aqui o a energia aqui a fonte ai meu Deus vai explodir ligou eu acho que isso quer dizer que pode usar não sei tá verde coloco voltando aqui quando essa luz ficar verde tá falando aqui que você pode colocar o filamento e apertar o botão de carregamento do filamento que seria este aqui de acordo com o manual então vamos lá e aquele barulho eu acho que era normal fazer mesmo ah agora foi faz aquela pequena forcinha pra vir aqui e eu não sei até quando eu tenho que fazer isso aperto aqui e vai empurrando não ele vai sozinho ele vai comer tudo acho que tá bom não sei tá próximo passo então como eu tinha ali daqui como meu filamento é PLA então eu tenho que deixar a temperatura entre 180 até 210 e 10 se fosse um filamento ABS teria que deixar mais alto vai ter 235 e ajustando a temperatura só por aqui aqui eu acho que é pra tirar o filamento que tiver aqui dentro beleza e já tá saindo a gosma aqui parece que é uma cola quente eu vou tentar fazer um quadrado por que não um quadrado aqui eu vou ajustar ai não 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 para 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 ei 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 não devolve para eu já tô demonstrando como que ele devolve o filamento é dá pra ver que eu tenho muita habilidade em coisa 3D quando você sabe que tá bom bem pelo que entendi vai fazer um barulho diferente tipo o que tá fazendo daqui a pouco e começa a sair um pouquinho aqui ó pronto ó já saí até um pouquinho eu vou limpar aqui e vou fazer agora finalmente o meu para de sair coisa ei já saiu eu acho peraí ai meu Deus eu vou fazer o quadrado vamos lá vamos ver o que eu faço com essa linda caneta caraca demorou muito tempo assim isso aí não é minha inutilidade velho tá muito ruim deixa eu ficar apertando aqui acho que sim é é olha que perfeito belo quadrado mais perfeito que isso você nunca viu é agora vamos para um desafio maior fazer essa torre aí foi vamos ver secar um pouquinho cadê o meu quadrado caraca cadê o quadrado ele some também aqui meu Deus que lindo que que é isso pelo que eu entendi tem que fazer esse essa bela escultura né essa bela escultura quatro vezes então eu vou fazer as quatro e depois eu vou montar aqui falou realmente eu consegui terminar essas quatro maravilhas principalmente isso porque parece muito a torre e e tenho dois quatro quadrados é eu vou ter que achar um jeito eu vou colar colar isso aqui é colar em cima deste plástico aqui ó vou fazer porque tem que grudar que ele também além de desenhar também funciona como cola vai cola isso perfeito pelo que eu vi aqui nesse tutorial muito explicado né que só falando a gente tem que grudar não fala como que monta então vamos por sugestão é eu vou ter que grudar assim que o quadrado maior aqui nessa parte e o quadrado pequeno aqui nessa parte então vamos lá espero que assim fique melhor vamos lá a velocidade vai ser maior e cola e e Essa incrível obra de arte Contemple a Torre Eiffel Muito bonita Perfeita Eu não consigo ver a diferença Magnífico É isso aí Vocês viram aqui Ele retira Toda a Filamento Parece que eu não gastei tanto assim não Com essa linda obra Você só solta Espera sair um pouco do catarro aqui Eu acho que saiu meio que por completo Não é tão quente Porque eu não coloquei no máximo No PLA Em geral Para se divertir Eu acho que é muito bom Mas para fazer alguma coisa que vale a pena mesmo Vai precisar de muita prática Consequentemente também Muito filamento O material depois ele fica Bem durinho Não é igual uma cola quente Apesar de aparecer muito Por causa dessa cor que eu escolhi E é isso aí Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau